Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para testar e jogar pela primeira vez o player knows the battlegrounds, beleza? O game está de graça, hoje eu estou jogando dia 19 de abril, ele está de graça para quem é gold, tem a gold assinada e eu baixei aqui, pequenos 5 gigas e alguma coisa, vamos testar aqui então, espero que eu não faça tão feio assim provavelmente eu vou morrer rápido, mas a gente vai pegando as manhas aqui do jogo né eu não tenho coragem de pagar 130 reais nesse jogo, é um game preview, acho que 130 reais por um game preview está bem caro por mais divertido que seja tudo, ele não está finalizado, cheio de bugs, já teve correção, sei que já teve correção, não sei o que, não sei o que lá mas cara, 130 reais está caro, é a minha chance agora de experimentar o jogo, o erro deles eu acho foi não ter feito uma versão, uma demo né para a gente jogar, ver como é que está o jogo, para animar a gente comprar mesmo né, porque 130 pau, né, qualquer coisa não como é que faz para mudar os rostos aqui, aqui, botando para cima, legal, tem a customização aqui do bonequinho musiquinha muito boa hein, deixa eu ver aqui, deixa eu deixar a manhãzinha não sei, para a pele branca demais, vamos deixar a moreninha aqui já assim mesmo, cabelo não, 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 cabelo vamos lá do primeiro esse é o primeiro cabelo não dá para mexer o boneco uma pena, uma pena, uma pena cabelo cabo de cavalo black power, parece mais algodão doce olha como está esquisito cacheado, fica bonito hein, cacheado aqui é aquela meio raspada do lado aqui é do outro lado com o cabelo cacheado também cacheado não, do lado careca, aqui com o rabo de cavalo e aqui, meio parecendo o Kyo eu gostei do, desse aqui mano achei top hein esse cacheadinho aqui isso também é legal, velho, todos os cabelos aqui menos o careca, o careca não o careca não é legal não cara, gostei do cacheado, mano na moral, vou deixar o cacheado escolher a cor as cores são cores bem zoado mesmo, né é isso aí, vamos confirmar vamos assim mesmo a personalização, vamos dar uma olhada aqui camisa branca vou colocar a camisa preta que é o mais ruim, os caras não enxergam a gente cinto deixa com cintinho deixa a calça calça, pacho, calça marrom botina beleza não, não, volta lá volta lá, volta lá, trajes eu já coisei aqui já trajes máscara como é que eu faço pra outra parte ali máscara, olhos acho que eu não tenho ainda, né então tá bom assim tá bom não, carai tá bom eu quero assim posso, tá agora prêmios, carreira carreira? ah, tá pela cara de líder vamos jogar que é isso aqui P3 P3P que porra é essa? solo, squad, duo player 1 player 2 tô entendendo isso aqui viu, mano esse vou deixar no que tava aqui vamos iniciar uma solo vamos ver a merda que vai dar meu Deus até com medo bom que aqui não precisa construir igual Fortnite, né não vou construir eu acho zoado pra caralho beleza tamo aqui, ó no avião vamos ver o mapa como é que eu vejo o mapa aqui, ó o mapa eu não sei nem onde a gente deve cair aqui mas cara, eu vou cair vou tentar cair aqui como é que marca essa bosta aqui, ó nossa é muito lag caramba ejetar não sei nem pra onde eu marquei o negócio cadê o meu onde eu marquei pra lá mesmo abrir paraquedas é o X cara, velho é muito bugado, velho é bem estranho, né eu abri o paraquedas logo pra eu conseguir chegar no onde eu preciso onde eu quero chegar, né me afastar o máximo possível do pessoal que tiver caindo não posso enrolar muito porque também tem o negócio da nuvem vindo lá, né a tempestade eu não vou conseguir chegar onde eu marquei mas porra vamos desmarcar aqui vai desmarca, desmarca, desmarca como é que desmarca essa merda bom, enfim não dá tentar cair aqui mesmo dirija-se para a marca do mapa abrir porta isso aqui é o como é que troca? automático cara, é muito atrasado o movimento você aperta para correr demora um pouco é esquisito, mano até acostumar a jogar isso aqui abaixa qual que é a baixa? ah aqui abaixa normal tem que saber como é que troca de arma acho que não dá só tem essa arma aqui, né na verdade tinha duas armas ali não era? mas enfim o que é isso aqui? facete troca de arma é o Y bom bom, estou dentro da tempestade dentro do círculo beleza vou tentar vir aqui assim, velho na moral graficamente aqui mas dá para ver que é doído o negócio mas nem gráfico não é tudo, né o que é isso aqui? bebida energética como é que faz para beber isso? tem que dar uma mexida aqui em opções aqui deixa eu ver o negócio aqui bebida energética como é que faz para beber aqui essa aqui bebida energética a use bem parecido com o Fortnite só que é mais mais complicadinho viu o pau está atorando aqui perto estou vendo tiros aqui vira o ombro, né bom, bom isso aqui é bom aqui vira de novo, meu filho isso 87 vivos 87 vivos aquela bolinha vermelha ali onde estava dando a treta será? estou perto, hein se for isso mesmo vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal e ative o sininho. Parece que eu vi alguém passando ali, ou eu estou ficando louco? Fecha a porta, meu filho. O que é isso aqui? Será que tem alguém aqui? Por que tem essa bolinha vermelha aqui? Eu não estou entendendo não essa bolinha vermelha aqui. Eu não estou entendendo não. Eu espero que tenha sucesso de vermelha aqui. Não estou entendendo não. Não estou entendendo não. O que é isso aqui? O que é isso? Tá porra, mano. Tem que ver onde é que vai fechar o tempo aqui, tá ligado? Agora que tá chegando a nuvem. Deixa eu ver mais o microfone aqui, tá meio torto. Sempre que eu vou gravar, deixa o microfone torto, sei lá, velho. Bom que aqui você não tem que construir, mano. Aquele bagulho do Fortnite de construir é um diferencial do jogo, mas é chato, eu não gosto não, mano. Deixa eu meter o louco aqui, mano. Agora eu tô com as armas vindo vagabunda, né, se eu ir me pequeno, se ela é boa não, tem que ver. Eu já andei olhando as gameplays, né, desde quando lançou as armas treme pra caralho. O que é isso? 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 Cara, tem 17 vivos só, mano Ficar uma descarregada aqui, porra, aí não vira, hein Ela marcou outro lugar já, hein Pra onde que é? Pra lá Puta, é foda aqui É bem ali, ó, o cara ali, no meio da rua Aqui o cara que tem sniper aqui é rei, mano Olha o campo, é tudo muito aberto, tá ligado? Vamos tentar andar na linha reta aqui Pra gente chegar mais rápido dentro do círculo Vamos correr, vamos tacar o foda isso aqui, vamos correr Mas se trombar alguém aqui, fodeu Tá ligado, 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 tá ligado Está vindo um avião, um carro que porra é esse avião ali ó. Eu sinto que se eu sair daqui eu vou me lascar hein mano. Já está muito fechado, já tem 13 vivos e não sai do 13. Está todo mundo esperando. Esse é o jogo né mano, esse é o jogo aí, tem que esperar mesmo. Tem que ter paciência e esperar. Vê se essa nuvem vai chegar aqui em mim e vai chegar ó. Eu estou em cima da risca, ai 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 ai. Pegou minha moita hein velho, porra. Estou ouvindo tiros hein, estou ouvindo tiros. Tem um carro ali, estou vendo alguma coisa, acho que é uma moto hein. Aqui está chegando perto do confronto já hein. Aqui não vai ter muito para onde correr mais não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tentar entrar aqui vai fazer se tiver alguém aqui dentro né. Aqui estamos dentro, aqui estamos dentro. O cara não sei que porra é isso, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui não tem onde muito se esconder aqui não hein mano. Aqui é ficar aqui, camperar e esperar. Porra, peguei uma 12 mano. Faz pra eu trocar pra 12 Cara, assim, como é que troca, véi, pra 12? Olha que bosta Tem que ir lá pra trás, olha que merda Fechar aqui em um minuto, hein Eu vou me foder, vou querer passar por fora Como é que esses caras não me viam ainda, véi? Tem nove vivos E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, por que? Minha arma tá Rajada automática Matei um cara aqui, véi Peguei o cara de costa Ah, porra, véi, eu não vi, mas tá bom, cara Fiquei entre os, fiquei em sexto, velho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom pra caralho Primeiro é a jogatina no, no battlegrounds A jogatina solo Não matei esse cara aqui, eu vacilei, tava tentando ver ali como é que muda Eu deixei a arma semi-automática, véi, quase que eu perdi aquele cara ali Se eu tivesse aqui, ó, desconcentrado aqui, eu tinha matado esse cara que veio de 12 aqui Mas beleza, galera Foi isso aí Não vou jogar mais não Porque já ficou um vídeo bem grande Mas eu gostei do jogo, cara É bem parecido com Com o Fortnite estilo do jogo Assim, né Mas não tem essa putaria de construir É um jogo legal, mano É um jogo bacana, sim Mas Eu ainda não mudei minha opinião Por 130 reais Tá caro, hein Tá bem caro mesmo Mas enfim, né Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui